Eu vou mostrar então mais ou menos o processo de desenho no CST dessa antena aqui, que saiu desse artigo do PIRS. É uma antena self-complementary, bow tie, para aplicações de banda larga, aplicações de grande, que necessitem uma banda bem extensa. A antena bow tie original é uma coisa mais ou menos assim, vocês podem ver que esse preto é o metal. E essa citação aqui, como é necessário mais e menos, ele usa aqui um CPW. Então essa antena aqui é uma antena relativamente simples de montar, se você quiser montar essa aqui, fica à vontade, mas essa segunda aqui, que ele mostra mais adiante, ela tem um desempenho bem melhor em termos de frequência. Essa antena aqui então na verdade são dois layers, o layer de cima é esse preto aqui, que é o metal, e no layer de baixo você pode perceber que ele tem um metal aqui, esse cinza, e vazado no metal, ou seja, um slot, ele tem esse outro bracinho triangular. Então essa antena tem uma banda bem larga, por ser ultra wideband, e por ter banda larga também, ela não é tão crítica na hora da montagem. Naturalmente essa aqui é um pouquinho mais complicada de montar do que a anterior, eu digo a construção, porque você tem que alinhar, tem um certo alinhamento entre o layer de cima e o layer de baixo, mas nada do outro mundo, né? Então vamos lá, no CST, aqui a versão 2014, você vai começar a pedir antenas, vamos escolher aí uma antena planar, uma antena planar e o domínio tempo que é adequado para antenas de banda larga, que é o nosso caso, milímetros de GHz, vamos colocar aí de 0 a 8, mais ou menos, e vai abrir a interface. Então a primeira coisa é o substrato. O substrato dessa antena aqui, que ele usou, é o FR4, esse bem simples que a gente compra na loja. Ele tem aqui 1.6 milímetros e o Epsilon R de 4,3. Então você vai pegar esse substrato, vai comprar um tamanho adequado e vai medir com o paquímetro quanto que é a espessura. Geralmente é 1.6 ou 1 milímetro, mas você vai medir isso. Em relação ao Epsilon R, dificilmente você vai ter certeza que é 4,3 e que a quantidade de perdas é essa. Em todo caso, você vai partir desse valor aqui, porque é meio complicado você fazer também a medida do Epsilon R da sua placa. Então, para todos os efeitos, vamos assumir esses valores de 4,3 aqui. Então vamos voltar para o CST, nós vamos desenhar o nosso substrato. Pegar aqui, Brick, Escape, e aqui a gente vai começar. Menos WS sobre 2, AWS sobre 2. Por exemplo, 20 a 90. E aqui a espessura. Eu vou colocar menos 1 milímetro. Menos 1 milímetro, que é um dos tamanhos disponíveis dessas placas de FR4. E vou carregar o material library, eu vou carregar o FR4. Tanto pode ser o loss free como o loss. Vocês vejam que esses valores são exatamente os mesmos do artigo dele, quer dizer que ele copiou aqui do CST. E vou dar load. Ok. O meu WS, vou colocar aqui como 40. Esses valores todos você vai brincar depois e você mesmo vai mexer. Está aqui a minha placa. Bom, essa placa aqui eu preciso calcular uma linha de 50 ohms. Que é essa gordinha aqui, esse WM. Esse WM, eu vou começar, diferentemente dele, a computar como sendo 50 ohms. Então eu vou vir aqui no ROM, macros, calculate analytical line impedance, e vou escolher a microlinha. A microlinha tem a altura, o substrato tem a altura de 1, o YR de 4.3. E eu já estou aí bem próximo de 50, 49,4. Então, eu vou fazer essa microlinha de 2 milímetros. M, atalho para achar o ponto médio, W. Certo? Agora eu vou desenhar na aba modeling a minha microlinha. Clico no brick, escape. Vou colocar aí, por exemplo, o U, menos W50 por 2, AW50 por 2. Que é o meu 2 milímetros, para dar os dois, para dar 50 ohms. O comprimento aí, eu vou dar, sei lá, comprimento. Que isso aí vai ser um ajuste que eu vou ter na minha antena, para otimizar a minha antena. E o material vai ser PEC. O W vai ser zero, porque como vocês lembram, não há necessidade do metal ter espessura. E é condutor elétrico sem perdas, né? Perfeito. Bom, eu vou dar OK e ele vai me perguntar quanto que vale o W50? 2, 2 milímetros. E o comprimento eu vou dar aí, por exemplo, 30 milímetros, 3 centímetros. Tá aí a minha microlinha, né? Tá aí a minha microlinha de alimentação. Então, agora na sequência, a gente vai fazer o bracinho aqui radiador, né? Esse bracinho aqui. Vou procurar seguir mais ou menos os valores e os nomes dos parâmetros que ele está usando aqui, né? Então, para isso, um jeito simples de fazer isso é o seguinte. Com o atalho P de point, eu seleciono esse ponto. E com o atalho W, aqui eu posiciono o sistema de coordenadas auxiliar WCS nesse ponto extremo aqui, tá? Esse ponto aqui, se eu selecionei um ponto errado, lembrem que com o D de delete você apaga o ponto. Então, vamos na aba Modeling, em Curvas, Polígono, Escape, nós vamos começar a fazer o nosso desenho. Vamos partir da origem, 0, 0. E o próximo ponto nós vamos descer aqui, ó. Vamos descer ao longo do V negativo. Esse descer ao longo do V negativo é menos WB e aqui eu tenho 0. WB, o valor que eu coloquei aqui é 2, tá? Agora eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento, você fazendo as contas, ele significa que eu estou fazendo, estou partindo de LT, né? Que vale 14, se ele pedir para você. E aqui é menos meio vezes W menos WB. Esse movimento é relativo, tá? Não é um valor absoluto em relação ao sistema de coordenadas auxiliar. Agora eu vou subir reto aqui, ó. Subir reto aqui significa que eu vou andar U, U, 0 e vou subir, né, W para cima. Movimento esse relativo, tá vendo? E agora eu vou voltar para a origem, 0, 0 para fechar a minha linha. Ok, fez aqui o meu, a minha bandeirinha, né, o meu radiador. Curve Tools, Cover Curve, seleciono, Pack, ok. Tá feito o meu radiador, certo? Muito simples, né? Agora o próximo passo é desenhar esse negócio embaixo. Aqui tem várias formas de fazer isso. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou selecionar com o mouse esse último elemento, Solid 3. E vou fazer o seguinte. Eu vou escolher Transform. E vou dar um Translate nele para baixo. D, W, menos 1. E vou selecionar o Copy. Por quê? Que ele vai simplesmente jogar para baixo uma cópia desse que está aí em cima. E vou dar OK. Provavelmente apareceu ali embaixo, como era de se esperar, uma cópia dele. Olhando o desenho do artigo, eu tenho que rebater esse negócio aqui. Como que eu rebato? Eu coloco o sistema de coordenadas bem aqui no meio, tá vendo? Com o atalho M de Middle, W. Tá aí, o sistema de coordenadas está bem no meio da linha. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o de baixo, tá vendo? E vou com o botão direito escolher Transform. E a opção agora, nesse caso, vai ser Mirror com o U igual a 1. Eu apago aqui. U igual a 1. Preview. Tá aí, ó. Apareceu rebatido para o lado contrário. OK. Então, estou com mais ou menos o desenho pediu. A diferença do desenho é qual? É que eu tenho esse negócio no slot. Como é que eu faço o slot? Para ajudar a fazer o plano terra, eu vou fazer a mesma coisa com esse Solid 2 aqui, ó. Transform. Eu vou jogar ele para baixo. Menos 1. Para fazer o plano terra. Aqui. Agora, eu fiquei com a coisa em cima e embaixo. Agora, o plano terra, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar P de pato aqui. Vai alinhar o sistema de coordenadas aqui, ó. Para você desenhar aqui embaixo. Como que vai ser o plano terra? O plano terra vai ser o seguinte. Na aba Modeling, você vai clicar aqui. Aqui. P. Seleciono esse ponto. E vou vir, ó. De novo, P. Até essa pontinha aqui. Dá uma espessura qualquer aí que você queira, né. E você está aqui com o seu quadradinho, né. Óbvio que essa espessura vai ser zero. Você está com o seu plano terra como o... Mais ou menos como o do artigo, né. Está aqui, ó. Eu dou um OK. Está aqui o plano terra. O que você tem que fazer? Você vai ter que pegar essa folha que está embaixo. Que é quem aqui? Que é o Solid 3.1 no nosso desenho. Né. Essa aqui é o Solid 3.1. E a folha de baixo é o Solid 3.1. E você vai inserir ela no metal. Então, eu pego o plano terra, que eu acabei de fazer. Aba Modeling. Boolean. Insert. Essa aqui, ó. Inserir. Né. Só que agora o meu plano terra está vazado. Eu posso ou apagar esse aqui para deixar o rasgo. Ou fazer isso, ó. Clico com o botão direito. Change Material. E transformo ele em Vácuo. Para dizer que ele fez um furo ali, ó. Está aqui minha antena. Está aqui minha antena. Mas eu achei um negócio interessante. Eu não sei como que ele simulou isso aqui, né. Ele não deu muitos detalhes. Mas eu achei interessante você colocar aqui, ó. Um pequeno... Uma pequena extensão no plano terra. Então. P. Seleciono esse ponto extremo. E W. Aqui eu vou fazer um quadradinho extra. Para dar mais suporte para a linha, né. Para o modo TMS se propagar nessa micro linha. Eu seleciono o Brick. Escape. Eu vou colocar aí, ó. Por exemplo, o máximo A. Vindo para cá. E o V máximo B. Coloco aí 2 e 2, por exemplo. Ele fez um quadradinho maior, tá. Porque... Como que eu vou colocar o conector se ficar assimétrico aqui no plano terra? Isso não é muito bom, né. Agora eu posso fazer o meu sistema, né. Posso fazer a minha... A minha... Minha porta Waveguide. P de pato, seleciono esse extremo. P de pato, seleciono esse. E M de middle, seleciona o ponto médio. Aqui, ó. Com esses três pontos selecionados, eu vou em Simulation. Waveguide port. E eu dou um tamanho maior aqui. Por exemplo, 6... 6... 5, vai. Tá aqui a minha porta Waveguide. 5, ok. Tá feita a minha estrutura. Toda ela parametrizada, né. Eu consigo mexer aqui, por exemplo, LT em vez de 14 e fazer 18. Clico aqui. F7. Aí, ó. Ficou mais comprido. Em cima, embaixo. Né. 14. F7. Tá vendo? E eu consigo agora fazer a minha simulação. Server Setup. Start. Rapidinho, ele vai mostrar a resposta. A ideia, mais ou menos, aqui é só mostrar o procedimento para simular, para fazer modelagem. Depois, você vai diminuir esse tamanho aqui, vai mexer nesses valores. Eventualmente, eu aconselho a usar os mesmos valores que ele teve aqui, para você partir de algum ponto, né. Para você partir de algum ponto. A dificuldade só, realmente, é você desenhar esse negócio aqui direitinho. Eu percebi que, nas simulações que eu fiz, a tendência é esse quadradinho ficar bem pequeno. Tá? Esse quadradinho ficar bem pequeno. Então, vamos lá. Resolveu aqui. Tá aí os parâmetros S, né. Tá um pouco diferente do dele, porque, como eu falei, eu não tô usando os mesmos valores. Aí, você vai mexer nesses parâmetros aqui, né. Usando o parâmetro sweep. Server Setup. Parâmetro sweep. Nova sequência. Novo parâmetro. Você vai escolher algum dos valores aqui. Vai brincar com eles, até você ter uma boa de uma resposta. E depois, eu aconselho também ligar aqui na ponta o conector N, para fazer a medida, né, bem real. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado.